Hoje eu dormi, hoje eu bati meu recorde. Dormiu, bebê? Dormi. Dormiu bem? Bebê. Graças a Deus, Odete também dormiu bem. Rodbala. Dez horas seguidas. Record mesmo. Record. Ó. Estamos saindo agora pra Maceió Alagoas, dezessete horas. E o nosso cantor Eric Lange no palco. Sunset Celebration, dezessete horas. Safadão, que horas é o meu show hoje ou não? Você não sabe não, deve saber não. Ele não estudou matemática nem em português. Depois tem Safadão. E na sequência nós vamos para Salvador, Bahia. E só lembrando que daqui a pouco, daqui a duas horas, o nosso CD tá disponível no site suamusica.com. Repertório novo do Safadão. Vai, Safadão. Repertório novo já tá disponível pra vocês, ó. Eu ainda namorava. Mal de Tadias me ligando. Repertório novo atualizado. Agora é só ir lá na sua música, outro bom. Baixar. E aproveitar bastante aí na viana do ano. O repertório mais atualizado do Brasil. Você aprende? Apareceu de novo. E ela joga, joga. Vai, joga. Vai, joga. Se eu pego outra, ela volta, deu uma sentada. E ela joga, joga. E eu pego outra, ela volta, deu uma sentada. Né? Já quase todos vendidos. Muito obrigado a galera que tá escolhendo aí, virar o ano no Réveillon Mariana Parque Hotel. E também a galera que vai virar o ano com a gente no Golfville em Fortaleza, tá? Só pra deixar esse recadinho pra vocês. Vai, Safadão. E aí Avisa que eu cheguei, Marcelo! É um outro lado de pele que sobe, que chora, que linda, Que você tá no maluco de outra pessoa. É um outro lado de cara. Eu vou fazer o outro lado de dentro, e eu vou fazer o outro lado de abaixo. E o outro lado de lá de cima de lá de cima de cima de cima da Pauvila Vena. Eu não quero só os paixos, mas eu quero os copos, tá? A conta para brincar, velocinho. Na cama deu prazo, fazendo com a boca que a gente nunca fez. Na cama deu prazo, fazendo contos de rio que convivaram uma vez por mim. Na cama deu prazo, fazendo com a nossa gente nunca fiz. Na cama deu prazo, fazendo com a boca que a gente nunca fez. Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? E os outros aí com 90% Tem que respeitar E os outros aí com 90% E os outros aí com 90% E os outros aí com 90% Nós vamos cantar até umas 6, 6 e alguma coisa Eu não sei Não sei que horas a gente vai Mas eu tô preocupado que a Isa Eu não sei se ela aguenta até esse horário, sabe? Tu gosta que tu vai ficar até amanhã seu dia? É, não A gente tem Golfville, tá? Meia noite e meia no Golfville Depois Marina Park Hotel O Yudi tá dizendo que aguenta os dois hoje Vai ficar nos dois? Vai ficar nos dois? Vai pros dois? Vou Vamos lá O teste aqui com meu parceirão Acabei de treinar ele Nome com a letra G Giovana Giovana Comida Galinha Lugar Lugar Geri Quaco Não, é com J Ah não, que droga Peraí, peraí Lugar 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 Gatolândia Tia H Vai animal Gato Minha sogra é Gata Um artista com a letra G Sério? Tem? Gugu Pode ser Gugu É, ele é Uma marca Gute Ganha Gata 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 Boas festas pra você, consultora Diamantes Langerie Desejamos continuar ao seu lado, fazendo parte da sua história, assim como você faz parte da nossa Gata 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 Muita paz e principalmente saúde e sabedoria, saúde pra que vocês possam correr atrás dos objetivos E sabedoria, muita sabedoria pra lidar com todas as situações Então um beijo bem especial pra todos vocês, tá? Beijo Tentas Desejo a você o que há de melhor a minha companhia pra não se sentir só o sol, a lua e o Uma passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar, vida boa Vem, 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 vem Na cama que eu paguei, a dentro do amor pra gente encontrar, vida boa Vem, 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 vem Que que é isso? É vontade de viver, é a vida de ser будто só Chega pra cima, pra estar Vem, 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 vem O que é isso? Olha, entre Golfville e Marina Parque Hotel, estamos aqui batendo uma boquinha, né, chefe? É, é. Primeira, começamos o ano.